Olá pessoal, o Clube Esporte desta quarta-feira está chegando na área, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela tua companhia, olha só gente, é o beijinho que está rolando aí, é do JPB né, mas não esquenta não, a gente fala que está no Globo Esporte já viu, esquenta não. Botafogo tem um novo teste de pré-temporada apenas no sábado, o Belo vai enfrentar sabe quem? O Esporte Recife, opa aí sim, lá no CT da Ilha do Retiro, é isso mesmo. E o técnico do Leão da Ilha do Retiro, tá certo? O técnico Ivaristo Pisa conta muito com um atacante dono de um gol bonito, olha só. Valeu Arthur, muito obrigado aí pelas informações, bom trabalho, bons jogos hoje então para Campinense 13. Esse clássico, não vamos ter o clássico dos maiorais, mas são os maiorais em Campina Grande, a partir de 3 da tarde no Renatão e à noite lá no Amigão, como falou o Arthur. Depois do intervalo tem mais Globo Esporte, tem os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje tem inclusive os jogos da terceira rodada. Eu volto amanhã, Deus abençoe a todos, tchau gente.